Pessoal, o George Pig está triste, deixem o like nesse vídeo pra ele ficar feliz. Pessoal, eu tô aqui pra fazer mais um episódio de Pig versão desenho animado. Então eu preciso da ajuda de vocês. Vamos fazer esse vídeo, pegar muitas visualizações? Então obedeçam, por favor, o que eu vou falar agora e me ajudem. Deixem o like agora, nesse momento. Vamos passar de 10 mil likes, que eu sei que vocês conseguem. E também eu quero todo mundo comentando o desenho aqui embaixo. Vamos encher esse vídeo de comentário. Além disso, já se inscreve no canal. Caso ainda não seja inscrito, assiste esse vídeo até o final. E também compartilha esse vídeo em todos os grupos que você tem do WhatsApp, ok? Fácil, né? Fácil. Foi bastante coisa que dá pra fazer rapidinho. Agora vamos assistir um novo episódio de Pig desenho animado. E depois eu vou reagir à parte 3 do outro vídeo que eu fiz. Vocês gostaram bastante. Então vamos lá. Esse episódio é novo. É uma história só de desenhos que a gente tem que entender. Olha só. Vai começar. Foi essa pessoa que fez todos os créditos a ela. Roblox Pig Story. Uma história de Pig no Roblox. Aí está o George. Parece que ele está perdido, não é mesmo? Ele não sabe pra onde ele olha. Ele está muito confuso. Ele está com esse taco. Será que ele vai jogar a gente? Ele vai atacar alguém. Nossa, a Pig apareceu. Ele precisa atacá-la. Ou será que é ela que vai atacar ele? Ela fica aparecendo toda hora. Acho que ela é mais forte do que ele. Ele não estava esperando por isso. Oh, não. A minha irmã está infectada. Mas eu consegui atacá-la. Olha só. Só que a Pig está muito brava. Ela está muito brava que o George é mais forte do que ela. Ai, 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 ai. Só que aí ele conseguiu escapar da casa. Ele está na parte de fora da casa. Só que aí ele lembrou. Eu deixei o taco lá dentro. Oh, não. Eu tenho que encontrar minha mãe e meu pai. Espero que eles não estejam infectados tão bem. Obrigada por assistir. E esse foi o episódio de Pig do Zé Animado. Contando a história do capítulo 1. Quando tudo começa. Vocês gostaram? Eu tenho outro episódio para mostrar para vocês também. Vamos assistir juntos. E agora nós vamos para mais uma história de Pig versão desenho animado. Que envolve a Bunny. Ok. A traição. Vamos lá. Parte 3. A Bunny apareceu lá no laboratório do Sr. Batata. E disse... Peppa! Hã? Me ajude, por favor. É a Bunny. Eu estou aqui. Me ajuda. Tá. Só que eu acho que ela não ajudou. Achando que a Bunny estava infectada. E não que ela estava só presa. Como ela pôde me abandonar aqui? Ela está fugindo com o George. E me deixou aqui. Esse é o final para mim. Vocês me falaram que a Bunny está morta no capítulo 12. Isso é verdade, galera? Isso procede? É o final para mim. Não tem mais nada para mim agora. É o meu fim. Eu vou morrer aqui. Depois de tudo que eu fiz por ela. Eu sempre tentava ajudá-la. Nós éramos super amigas. E é isso que ela faz comigo. Me deixa aqui. Só que o olho dela brilhou. Ela vai pagar por isso. E ela fugiu. Eu estou livre. Estou livre. Ela saiu do laboratório. E agora ela vai se vingar da Peppa. Peppa! Eu estou chegando para você. E lá vai ela. Na casa da Peppa. A Peppa achou que estava tudo bem. Que ela tinha conseguido fugir com o seu irmão George. Mas ela estava enganada. Vamos ver aqui. Eles chegaram em casa. E aí a Pig bateu lá. A Pig não. A Bunny. Estou ficando doida. E ela está se fingindo de bozinha. Ela fingiu que ela não foi para se vingar. Só que será que eles lembram que ela estava presa lá no laboratório? Oi, George! Bunny! Ai, faz tanto tempo que eu não te vejo. Entre, disse ele. Obrigada. A Peppa está lá em cima. Ela vai ficar feliz em te ver. E lá vai a Bunny. Peppa! É a Bunny! Rebeca! Eu senti muito a sua falta. Ai, ainda bem que você está aqui. Ai, o George pensou. Com certeza. É muito legal ter a Bunny por perto. Se eu fosse vocês, eu não confiava assim. Oh, pera. A Bunny também não estava desaparecida? Ele lembrou. Ele lembrou lá no laboratório. Agora eu estou me lembrando. Ela foi capturada também. Oh, não! Eu tenho que avisar a Peppa. Você vai ver tudo que eu tive que passar, Peppa. Você vai sentir agora. E aplicou a poção nela. Sem que ela percebesse. E assim, ela ficou infectada também. Como você pude? Ah, você vai se sentir melhor em breve, disse ela. Uh, oh, não! O George disse. Bunny, olha só o que você fez. Eu pensei que você fosse nossa amiga. Seu monstro! Eu nunca deveria ter confiado em você. Eu acho melhor fazer... Você fugir antes que ela acorde. Ah, meu trabalho aqui já está pronto, disse ela. Ai, ela está certa, disse o George. A Peppa não vai saber se controlar. Ela está infectada. Me desculpe, irmãzinha. E aí, ele teve que fugir, galera. Eu vou voltar em breve. Não, nunca vou me esquecer de você, irmãzinha. E ela ficou ali deitada. E acordou infectada. Nessa versão de Pig do Roblox. Desenho animado. O que vocês acharam, hein, pessoal? Qual foi o desenho preferido de vocês? Eu, particularmente, gostei dos dois. Só que eu achei o segundo mais emocionante. Comentem aí embaixo o que vocês acharam. Se vocês querem mais vídeos como esse aqui no meu canal, já deixa o like de vocês. Comentem aqui embaixo qual foi o que vocês mais gostaram, que eu já pedi. Se inscrevam no canal, acompanhem os vídeos. E é isso. Amanhã eu estou de volta. Um beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!